Rádio Teatro e TV para ajudar idosos carentes que vivem em quatro abrigos no Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho social, contamos com vocês, sempre colaborando na arrecadação de fraldas de Iriá. Música E agora, vocês gostaram, riram muito? Adoramos. O que você achou, meu amor? Você deu muita risada. Muita, ótimo, adorei. Maravilhoso, indico, vale a pena. Um beijo. Você gostou? Deu risada. Adorei. Se mijou de rir, meu amor. Mijei. Toda mijada. Você gostou? Me conta. Adorei, eu gostei muito. Ó, eu quero vir de novo, hein? Vou trazer todo mundo lá do Cabucir. Não, pelo amor de Deus, vai assaltar o povo aqui. O que você achou, meu amor? Eu amei. Deu muita risada. Muita. Se cagou de rir. Não, não cheguei a rir. Se mijou de rir. Também não. Ah, para com isso, você gostou. Maravilhoso. O que você achou, querida? Ah, adorei. Gostou? Gostei. Vai voltar outras vezes? Sim. Vai trazer os amigos? Do Japão? Do Japão. Não. Gostou? Deu risada? Ótimo. Vai voltar sempre. Traz as amigas, as comadres, as colegas. Traz um bolinho, um cafezinho também, tá? Você ganhou ou não ganhou? Não. Adorei. Deu muita risada? Muita. Agora vai dar a noite inteira? A noite inteira. É isso aí, querida. Tem que dar risada e dar a noite inteira, né? Quem vem aqui faz isso. Sai feliz, não vai? Você achou que eu estou risada? Maravilhoso. Sucesso, pessoal. Um beijo. Mua!